Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz sejam multiplicadas na vida de vocês. Estamos aqui para mais uma live de reflexão bíblica e na manhã deste dia nós vamos refletir na parábola do joio. Convido você a refletir comigo na palavra de Deus que com certeza nós vamos extrair lições maravilhosas para nossas vidas aqui na palavra de Deus. Amém? A parábola do joio, ela está em Mateus 13, ela começa aqui no versículo 24 e vai até o versículo 30, tá? Depois tem alguns versículos que Jesus explica esta parábola e nós vamos refletir em todos eles. Amém? Então eu vou ler. E depois eu faço a reflexão com vocês. Propôo-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. E quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio e os servos do pai de família indo ter com ele, disseram-lhe, senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então joio. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo adiantaio com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e ataio em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, aqui termina a narrativa da parábola do joio. Mais adiante, Jesus vai explicar essa parábola e nós vamos refletir também, tanto na narrativa da parábola, como na explicação que Jesus dá para essa parábola do joio. Então, essa parábola, Jesus conta logo depois que ele havia contado a parábola do semeador. A parábola do semeador que nos revela quatro tipos de corações que recebem a palavra de Deus, o coração que é como a terra à beira do caminho, o coração cheio de pedras, no coração duro, o coração que é como terra cheia de espinhos e a boa terra. Então, logo depois que Jesus conta a parábola do semeador, ele conta essa parábola aqui do joio. Por isso que está dito aqui, olha, propôs-lhes outra parábola. Quer dizer, ele tinha acabado de contar e explicar a parábola do semeador, aqui mesmo em Mateus 13, e agora Jesus vai contar a parábola do joio a partir desse verso 24. Ele diz, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Então, ele está contando essa parábola para nos revelar verdades do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o reino de Deus. Deus, ele reina aqui na terra. Reina em que lugar da terra? É, no coração, de todos aqueles que aceitaram Jesus como salvador das suas vidas. Então, é um reino espiritual. E nós, que cremos em Deus, e cremos também em Jesus, o seu filho, nós, a partir dessa decisão que tomamos na vida, de entregar a nossa vida para Jesus, para que ele seja o Senhor e o Salvador da nossa vida, nós nos tornamos cidadão do reino dos céus, que é o reino de Deus. Então, nós que fazemos parte do reino dos céus, Jesus conta essa parábola aqui e outras também, para nos revelar verdades relacionadas ao reino dos céus. Então, vamos lá. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, o agricultor, o lavrador, se ele quer colher bons frutos, ele vai plantar a semente boa, ele vai plantar a boa semente, se ele quer colher bons frutos. E no reino dos céus é assim mesmo que acontece, só coisas boas são plantadas, só a boa semente é plantada. Por quê? Porque nós queremos colher o que é bom na vida. É ou não é? Você não quer colher o mal, você não quer colher a tragédia. E a lei da semeadura diz que tudo aquilo que o homem plantar vai ser tudo o que ele vai colher. Se a gente planta uva, nós vamos colher uva. Se a gente planta laranja, a gente vai colher laranja. Mas se a gente plantar espinho, a gente vai colher espinho. Então, a gente colhe, né meu amigo, né minha amiga? A gente colhe o que a gente planta. Agora, quem é cidadão do reino dos céus, só planta a boa semente, só planta o bem, só planta a bondade, só planta amor, só planta a paz, só planta a alegria. Só planta a mansidão, a fidelidade. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do tribo e retirou-se. Então, tem aqueles que plantam o que não presta. Tem pessoas que plantam o que é mau. Porque aqui está dizendo, né? O homem, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, quer dizer, os trabalhadores desse homem aqui que semeia a boa semente, veio o seu inimigo. Quer dizer, veio o adversário. Veio aquele que planta o que é mau. E o que é que ele plantou? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quer dizer, ele sorrateiramente foi lá no campo do homem que semeou a boa semente e semeou o joio. O que é o joio? O joio é uma erva daninha que se parece muito com o trigo. A boa semente aqui na parábola é o trigo. Olha aqui, ele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, a boa semente aqui é o trigo. Para que serve o trigo? Para fazer o pão que alimenta a todo mundo. Então, a boa semente é o trigo. Da onde se faz a farinha, da onde se faz o pão e onde a humanidade toda é alimentada com ele. E o joio? O joio é uma erva daninha que não presta para nada. E o inimigo plantou o joio no meio do trigo para destruir o trigo. Porque o joio, ele, as suas raízes, se aprofundam mais na terra do que a do trigo. E com isso, o joio absorve a água do solo muito mais que o trigo. E ele prejudica o crescimento do trigo. Quer dizer, o joio faz mal ao trigo. O joio faz mal ao trigo. E quem plantou o joio? O inimigo. E mais à frente, na explicação que Jesus vai dar, nós vamos ver quem é esse inimigo aqui. E quem também é esse homem aqui que semeia a boa semente. Amém? Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, passou o tempo. Ambos cresceram. Só que, quando ambos cresceram, tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças entre o trigo e o joio. O trigo, ele frutifica. Ele vai produzir o grão de onde se faz a farinha, de onde se faz o pão. Já o joio, ele não frutifica. Ele é uma coisa inútil. Inútil. Que não frutifica. Ele não tem fruto. Aí apareceu, né? O trigo, porque ele frutificou. E apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Então, os homens que trabalham para o pai de família no campo, lembram muito bem que só foi semeada a boa semente. Eles não viram que depois que eles foram dormir, que o inimigo veio e semeou o joio. Então, eles não sabiam de onde o joio tinha surgido. Por isso, eles foram perguntar ao pai de família, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, o joio? Por que tem, então, o joio? Por que tem joio lá no meio do tribo? Aí, o pai de família que sabia do que tinha acontecido vai dizer para eles e ele lhes disse um inimigo, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, depois que o pai de família disse aos servos que foi um inimigo que plantou o joio no meio do tribo, os servos do pai de família, então, disseram, né? Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29 Ele, porém, lhes disse não, não quer dizer, ninguém pode arrancar o joio mesmo sendo uma erva daninha mesmo sendo uma erva que não produz fruto mesmo sendo uma erva que prejudica o tribo a ordem do pai de família foi não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele quer dizer se tentar arrancar o joio vai estragar de vez o trigo porque arrancando o joio aqui, ó para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele como eu havia dito, né? a raiz do joio ela se expande muito mais do que a do trigo e aí arrancando o joio pode arrancar o trigo com ele por isso que o pai de família disse para o servo que não se deveria arrancar o joio ainda que o joio esteja ali fazendo mal o trigo prejudicando o crescimento do trigo se arrancar o joio aí que pode acabar com o trigo de vez arrancando o trigo junto com ele aí versículo 30 isso é o pai de família falando para os servos deixar e crescer ambos juntos então a ordem é que deixem crescer ambos juntos o joio o joio e o trigo deixar e crescer ambos juntos até a ceifa e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros colhei primeiro o joio e a taio e a taio em molhos para o queimar mas o trigo ajuntai no meu celeiro então a ordem é deixar que ambos cresçam juntos mas vai chegar um tempo um dia, uma hora que vai haver a ceifa final a colheita final e por ocasião da ceifa ou da colheita final vai ser dada a ordem aos ceifeiros colhei primeiro o joio porque aí já pode arrancar o joio na colheita na ceifa porque o trigo já cresceu e já produziu o seu fruto então agora já pode colher o joio só que o destino do joio não vai ser o mesmo do trigo tá qual vai ser o destino do joio a taio em molhos para o queimar então o joio só serve para isso para ser jogado no fogo porque é uma erva daninha é uma erva que não presta para nada a não ser para ser queimada no fogo mas o trigo vai ser ajuntado né e guardado no celeiro ajuntado no meu celeiro porque porque o trigo frutifica o trigo produz o grão que vai produzir a farinha que vai produzir o pão que vai alimentar a humanidade então o trigo né ele não vai ser queimado no fogo ele vai ser usado para o bem né da humanidade para o bem de todos estão entendendo então essa é a parábola do joio aí mais adiante nós vamos aqui para o versículo 36 nós ainda estamos no capítulo 13 de Mateus aqui no capítulo 36 nós vamos ver a partir daqui a partir do versículo 36 a explicação que o Senhor Jesus vai dar para essa parábola amém então Jesus né na sequência aqui ele vai contar mais algumas parábolas ele conta a parábola do grão de mostarda ele conta a parábola do fermento tá e depois né aqui no versículo 36 diz assim ó então tendo despedido a multidão foi Jesus para casa então ele contou em primeiro lugar né nesse dia aqui a parábola do semeador contou a parábola do joio que é a que nós estamos refletindo nesta live contou a parábola do grão de mostarda contou a parábola do fermento e né despediu a multidão foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos então quando estava somente ele e os discípulos né em casa os discípulos né disseram para Jesus explica-nos a parábola do joio do campo então os discípulos pediram para Jesus para explicar para eles essa parábola do joio do campo e agora aqui a partir do versículo 37 Jesus então vai dar a explicação que serviu para eles e serve para nós também e lembrando que Jesus contou essa parábola do joio para revelar verdades do reino dos céus nós que somos de Jesus nós que somos de Deus nós que cremos em Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo somos cidadão do reino dos céus e nessa parábola aqui o Senhor Jesus está nos dando o entendimento de verdades que diz respeito ao reino dos céus então vamos vamos agora para a explicação e ele respondendo disse-lhes o que semeia a boa semente é o filho do homem então a boa semente ela é plantada pelo filho do homem quem é o filho do homem é o próprio Jesus ele está falando dele mesmo o que semeia a boa semente é o filho do homem esse é um dos títulos de Jesus filho do homem assim como Jesus também é o filho de Deus o filho de Davi o leão da tribo de Judá o sol da justiça o cordeiro de Deus enfim a luz do mundo a água da vida o pão da vida o caminho a verdade e a vida o filho do homem também é um dos nomes pelo qual a palavra de Deus dá para o Senhor Jesus então Jesus é aquele que semeia a boa semente Jesus é aquele que planta o bem Jesus diz lá em atos 1038 ele sempre andou fazendo o bem a todos eu vou mostrar aqui para vocês na bíblia tá bom eu estou em Mateus 13 já já eu volto aqui para Mateus 13 mas eu quero mostrar aqui para vocês em atos que o Senhor Jesus é aquele que sempre andou fazendo o bem então olha aqui olha aqui eu estou em atos 10 atos 10 vou mostrar aqui o versículo 38 para provar o que eu estou acabando de falar para vocês tudo que eu digo aqui eu digo é com base na palavra de Deus eu acabei de afirmar que Jesus é aquele que sempre andou fazendo o bem como é que eu posso afirmar isso se eu não vivi naquela época eu posso afirmar isso porque a palavra de Deus me revela que Jesus sempre andou fazendo o bem então eu prego que Jesus sempre andou fazendo o bem olha aqui atos 10 38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou fazendo o bem olha aí o qual andou fazendo o bem que bem curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele o qual andou fazendo bem e curando todos a todos oprimidos do diabo porque Deus era com ele então todos que estavam sofrendo com a opressão do diabo todos que estavam vivendo sendo molestado pelo diabo Jesus curou Jesus sempre fez o bem ou seja ele sempre procurou tirar o sofrimento da vida das pessoas curando libertando salvando perdoando abraçando acolhendo incluindo então Jesus sempre andou fazendo o bem e aqui na parábola do joio em Mateus 13 Jesus se apresenta aqui como aquele que semeia a boa semente tá e o que é essa boa semente é o bem é o evangelho o que é o evangelho é a boa nova as boas novas de Deus pra salvação de todo aquele que crê então é o que o senhor Jesus sempre fez semeou a boa semente e boa semente aqui pode ser o evangelho pode ser atos de bondade de amor de misericórdia de perdão isso tudo é a boa semente é a boa semente é aquilo que faz o bem a vida do outro então quem semeia a boa semente é Jesus o filho do homem aí vamos na frente versículo 38 o campo é o mundo quer dizer a boa semente foi semeada aonde no campo não é vou voltar aqui no versículo 24 e mostrar pra vocês o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo então esse homem aqui nós já sabemos que é Jesus o filho do homem a a boa semente eu já expliquei pra vocês é a palavra de Deus é o evangelho são atos de bondades de amor de misericórdia tá tudo isso é a boa semente agora o campo onde a boa semente foi plantada na explicação de Jesus o campo é o mundo então é o filho do homem que planta a boa semente no mundo que planta o evangelho que planta o amor no mundo Deus é amor então é Deus quem planta o amor no mundo o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino a boa semente são os filhos do reino agora aqui você vai ter um outro entendimento sobre a boa semente assim como Deus planta o amor a misericórdia a compaixão que são fruto do espírito santo fruto de Deus ele também planta os filhos do reino a boa semente são os filhos do reino ou seja as pessoas do bem aqueles que realmente vivem neste mundo fazendo o bem e não o mal então quem anda fazendo o bem assim como Jesus sempre andou fazendo o bem esses também são a boa semente então vejam que tudo tem ligação com a boa semente que é aquilo que produz fruto bom como o trigo produz o grão que vai produzir a farinha que vai produzir o pão e que vai alimentar a todos então a boa semente são os filhos do reino então existe no mundo aqui o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino então existe no mundo aqueles que foram plantados por Deus no mundo e quem são os que são plantados por Deus a boa semente e o que que é a boa semente né é o bem é o amor é a bondade então tem pessoas no mundo que foram plantadas por Deus neste mundo e vivem sempre fazendo o bem agora a gente vai ver aqui na explicação de Jesus quem é o joio e o joio são os filhos do maligno meu Deus do céu olha que revelação tremenda que Jesus está dando para todos nós aqui na sua palavra assim como existe os filhos do reino que são comparados a boa semente aquilo que é bom o joio que foi semeado lá no meio do trigo são os filhos do maligno você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui que tem pessoas então que estão nesse mundo que não são de Deus são do maligno e quem é o maligno aqui é o diabo tem pessoas aqui no mundo que são filhos do diabo filhos do maligno são pessoas que não fazem bem a ninguém só fazem mal assim como o joio o joio são os filhos do maligno ainda que o joio se pareça muito com o trigo mas na verdade o joio é uma erva daninha o joio não produz fruto nenhum ele só está ali no campo para fazer mal ao trigo e é assim que muita gente vive no mundo fazendo o mal e porque tem muita gente que só faz mal no mundo porque são filhos do maligno olha aqui maligno eles vêm eles vêm eles vêm do maligno olha aqui os joios são os filhos do maligno você está entendendo agora porque tem pessoas que você faz tanto bem tanto bem tanto bem é ou não é meu amigo minha amiga tem pessoas que você faz bem a vida toda mas a pessoa só te faz mal quer dizer você socorre você estende a mão você ajuda de um jeito de outro a pessoa e dá até a vida dá seu tempo e gasta fazendo o bem para certas pessoas e o que essa pessoa retribui é só aquilo que te faz mal só aquilo que te faz mal e deixa você mal o tempo todo porque a pessoa não sabe te fazer o bem o mesmo bem que você faz para ela ela não faz para você ela só te faz mal e por que que tem pessoas assim que você faz bem para ela o tempo todo e ela só te faz mal ok olha aqui a explicação para você vamos dormir com esse barulho agora aqui está a revelação da palavra de Deus por que que as coisas são desse jeito porque tem pessoas que são filhos do maligno são filhos do maligno são como o joio o joio está lá plantado no meio do trigo mesmo se parecendo muito com o trigo mas não presta para nada ele não frutifica ele não dá fruto pelo contrário ele atrapalha o crescimento do trigo ele faz mal ao trigo ele absorve a água nutriente da terra que ajudaria o trigo a crescer melhor a produzir melhor o seu fruto ele está ali só para atrapalhar o trigo então tem pessoas pode acreditar porque é a palavra de Deus para você nesta manhã tem pessoas no mundo que está aí vivendo do teu lado só para atrapalhar a tua vida e você tem que ter esse discernimento que a palavra de Deus está te dando aqui agora para você não viver iludido com essa pessoa para você não ficar enganado com essa pessoa tem pessoas meu amigo minha amiga meu irmão minha irmã que está aí vivendo próximo de você só para atrapalhar a tua vida e por que que ela está vivendo do teu lado só para atrapalhar a tua vida se você só faz bem para essa pessoa porque é um filho do cão é um filho do maligno é um filho do diabo por mais dura que seja essa palavra porque às vezes essa pessoa é tão próxima a você que você pode estar aí tentando tapar o sol com a peneira achando que não é assim não não sei o que e tal não é assim mesmo a palavra de Deus é a palavra da verdade seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso então a palavra do Deus verdadeiro está dizendo aqui olha que essas pessoas são os filhos do maligno aqueles que não sabem fazer o bem só fazem o mal vamos continuar na explicação do Senhor Jesus o inimigo que o semeou é o diabo é o diabo olha aí eu acabei de falar para vocês e está aqui olha é o diabo é o diabo é o diabo que planta o joio e quem é o joio os filhos do maligno e quem são os filhos do maligno são exatamente essas pessoas aí que faz mal a você que faz mal a você que faz mal a você que mesmo que você faça o bem para essa pessoa e ela só te faz mal essa pessoa é enviada pelo diabo para atrapalhar a tua vida aqui olha o inimigo que semeou é o diabo então quem planta o joio é o diabo e quem que é o diabo os filhos do maligno são as pessoas perversas pessoas que assassinam que matam que enganam que traem pessoas que passam a perna no outro pessoas que prejudicam a vida do outro pessoas que fazem maldade para o outro esses foram plantados pelo diabo neste mundo e a ceifa que é aquela colheita a colheita do trigo e do joio o que é a ceifa na parábola do joio a ceifa é o fim do mundo então Jesus está nos revelando aqui que vai chegar o fim do mundo assim como chega a ceifa o tempo da colheita quando o trigo produz o fruto então quando o trigo frutifica chega o tempo da colheita aí na colheita que vai então poder separar o joio do trigo e é o que a gente vai ver aqui agora então hoje você vive você que é filho de Deus você que é filho do reino de Deus você que é de Deus vive aí sofrendo porque tem um filho do maligno te fazendo mal o tempo todo Jesus vai revelar aqui agora para mim para você que isso não vai durar para sempre não você não vai viver para sempre com esse filho do cão aí te perturbando não essa é a verdade essa é a verdade da palavra de Deus para você esse que está aí te fazendo mal vai chegar a hora que você vai se livrar dele como olha aqui a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos então Deus vai mandar seus anjos para fazer a colheita final e como é que os anjos vão fazer a colheita final olha aqui assim como o joio é colhido e queimado no fogo assim será na consumação deste mundo então o mundo vai ser consumado o que é isso o fim do mundo está chegando e o que é o fim do mundo é a colheita final então assim como se colhe o joio e joga ele no fogo assim será também na consumação do mundo mandará o filho do homem quem é o filho do homem Jesus então Jesus vai mandar os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e quem é que causa escândalo o joio porque é o joio que adultera é o joio que mata que rouba que comete violência que mente que engana que corrompe então todo mundo que vive causando escândalo tá é o joio aí os anjos vão pegar tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade olha aqui o que causa escândalo e os que cometem iniquidade o que que é iniquidade né são aquelas pessoas que fazem tanta coisa errada que nem sente mais que tá fazendo coisa errada tipo assim a pessoa que mente muito né a pessoa mente 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 tanto na vida que às vezes ela mesmo acha que a mentira dela é uma verdade porque ela só sabe contar mentira então os que cometem iniquidade são pessoas que vivem dessa maneira quer dizer a pessoa só vive traindo sempre trai sabe sempre engana os outros sempre trapaceia pessoas que sempre faz violência né marido grita a vida toda com a mulher com os filhos e não se arrepende disso e acha que não tá fazendo nada de errado ficar xingando gritando causando terror dentro de casa espancando a mulher espancando os filhos e vive dessa maneira o tempo todo então esses são os que cometem iniquidade são os que fazem coisa errada e acha inocente que estão fazendo coisa errada eles acham que o mal que eles fazem é o que é o certo sabe que o certo é o errado e que o errado é o certo é assim que vivem certas pessoas aí essas pessoas são o joio então os anjos vão vir na consumação tá na consumação deste mundo Jesus o filho do homem vai mandar seus anjos que vai colher do seu reino porque aqui no mundo está o reino de Deus né que são os filhos de Deus e aqueles que causam escândalo e cometem iniquidade que são os filhos do maligno que foram plantados no mundo pelo diabo tá eles vão ser colhidos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade vão ser colhidos e aí vai ser dada a ordem de lançá-los na fornalha de fogo e o que que é a fornalha de fogo aqui pessoal é o inferno então esse é o destino dos filhos do maligno tá a fornalha de fogo o inferno que Jesus aqui mesmo nos evangelhos vai dizer né o fogo não apaga e o verme não morre ali haverá pranto e ranger de dentes então esse é o destino do joio que aqui na explicação de Jesus são os filhos do maligno são as pessoas que causam escândalo e cometem iniquidade ali haverá pranto e ranger de dentes então esse é o futuro dos filhos do maligno daqueles que fazem mal para o próximo então a pessoa que você conhece que só te faz mal Jesus está dizendo que vai chegar o dia que Deus vai separar ela da tua vida e vai jogar ela vai lançar ela na fornalha de fogo quer dizer no inferno e o que que essa pessoa vai fazer no inferno prantear e ranger os dentes quer dizer vai chorar vai chorar e vai ranger os dentes de raiva né porque vai viver agora sem mais nenhum bem quer dizer Deus deu a essa pessoa a graça de ter você do lado dela fazendo o bem pra ela e ela só retribuiu o mal e por causa disso ela vai ser jogada na fornalha de fogo no inferno pra viver ali no inferno com pranto e ranger de dente e pra encerrar agora o último versículo da explicação de Jesus da parábola do joio diz aqui o versículo 43 então os justos resplandecerão então os justos replandecerão quem são os justos são os filhos do reino de Deus esses são aqueles que foram plantados por Deus aqui no mundo o justo é o trigo são aqueles que produzem o bem que fazem o bem então os justos resplandecerão como o sol quer dizer vai brilhar né no fim do mundo os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça então meu amigo minha amiga você tem ouvido então ouça a palavra de Deus ouça o que Jesus está falando aqui que no fim do mundo olha aqui ele falou do fim do mundo tá olha aqui ó no versículo 39 no fim do mundo Deus vai separar tá Deus vai separar o joio do trigo só que o joio vai ter um destino diferente do trigo o joio vai ser jogado na fornalha de fogo o trigo vai ser juntado no celeiro o que quer dizer isso que o joio né vai ser jogado o joio que é os filhos do maligno vai ser jogado no inferno e o trigo que são os justos vão resplandecer como o sol vai brilhar no fim do mundo eles vão brilhar e vão viver no reino do pai celestial pra sempre brilhando como o sol então você tem ouvido pra ouvir então ouça porque essa é a verdade de Deus pra mim e pra você amém quero agradecer a todos que tem participado aqui da live eu quero orar por todos vocês deixa eu ver quem está aqui com a gente e nós vamos estar orando nesse momento Elícia bom dia pastor Fernando essa parábola é tremenda o joio grande aos nossos olhos parece que o joio vai vencer mas nosso Deus é maior é um Deus que tudo é só parece mesmo viu irmã Elícia paz do Senhor bom dia seja bem vindo irmã Elícia Gonçalves ele boa só parece que ele vai vencer né mas pela revelação de Jesus aqui na sua palavra ele o destino dele é trágico né o destino do joio é trágico é ser jogado no fogo do inferno nós estamos vendo que está sendo plantada uma erva podre é verdade é uma erva podre é uma erva daninha né o joio não serve pra nada ele só serve pra prejudicar o trigo né ele fica ali crescendo ao lado do trigo só fazendo mal trigo mas né quando o trigo produziu o fruto dele aí chega o tempo da colheita aí já pode arrancar né o joio porque o trigo vai ser colhido também aí não tem problema nenhum né vai ser colhido o trigo também porque o trigo produziu o fruto que vai né servir a humanidade o fruto do trigo agora o joio como não tem nada de bom né é só palha é só aparência né ele só tem aparência parece muito com trigo mas não é oco né não tem nada é vazio não produz fruto então ele vai ser jogado no fogo então Jesus tá falando é assim ó tem gente aí do teu lado que só te faz mal só te faz mal mesmo que você faça o bem pra essa pessoa ela só te faz mal mas Deus tá vendo porque Deus vai mandar o anjo dele no fim do mundo e vai pegar essa pessoa vai jogar no lago de fogo lá no inferno e você vai brilhar por toda a eternidade como a luz do sol essa é a promessa de Deus pra você seja bem vindo Elícia Silso bom dia paz do senhor Silso meu amigo bem vindo amém Maria Sueli José Carlos Rosângela a paz do senhor Rosângela Filomena a paz do senhor pessoal eu vou terminar fazendo uma oração mas antes de orar eu queria pedir a todos vocês tem mais de 140 pessoas na live deixa o joinha aí na live viu vê aí onde tem três pontinhos clica nele aí vai aparecer o sinal do gostei o positivo aí clica nele pra que essa live possa alcançar mais pessoas com essa palavra tá bom pessoal nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus e eu peço o apoio de vocês pra que a palavra de Deus alcance mais pessoas e isso só pode acontecer se você clicar no joinha quando você clica no joinha a plataforma entende que o conteúdo é bom e notifica outras pessoas vai notificar outras pessoas então faça isso deixa o teu gostei aí na live tá bom pra que mais pessoas possam ser alcançada com a palavra de Deus Edith amém seja bem-vinda Edith pessoal vamos orar então maravilhoso Deus eterno Pai que está no céu quero te dar graça pelo privilégio pela alegria de estarmos aqui diante da tua palavra refletindo nela e de sermos alimentados Senhor pela tua palavra que é o verdadeiro maná do céu Pai bendito e amado continue falando aos nossos corações que realmente possamos Senhor dar ouvidos a tua palavra e viver a luz da tua palavra Senhor pra que não sejamos como joio ó Deus que a nossa existência não seja para o mal de ninguém neste mundo mas que todos nós sejamos como trigo que possamos produzir aquilo que é bom aquilo que faz bem ao próximo Pai em nome do Senhor Jesus meu Deus e abençoe aqui meus amigos meias amigas a todos que estão me ouvindo agora nesta live que a bênção que enriquece não acrescenta dor nenhuma seja derramada na vida de todos que me ouvem agora Pai em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço amém e amém amém pessoal recebam a bênção que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e sua família agora e para sempre amém que Deus abençoe a todos vocês tenha tenha um dia de muita paz de muita alegria e que Deus em Cristo esteja guardando a vida de todos vocês recebam a bênção que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te der a paz que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e sua família agora e para sempre amém até a próxima pessoal gratidão por todos vocês pela participação de todos vocês até a próxima